Olha, uma das piores coisas que pode acontecer nesse mundo é você entrar em qualquer lugar, num estabelecimento comercial que seja, ser abordado por bandidos. Uma cena cada vez mais comum aqui no DF e nas principais cidades brasileiras. Veja só o que aconteceu numa padaria no interior de São Paulo. Os dois bandidos entraram na padaria e começaram a fazer ameaças com uma arma. A dupla pega o dinheiro do caixa e os pertences dos clientes. Um dos assaltantes se afasta e tira o celular de Newton César Reide. Sem perceber o comparsa armado, a vítima vai atrás e leva dois tiros, um nas costas e um no queixo. O caso aconteceu numa padaria em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Newton tinha 45 anos e era pastor. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu ao ferimento. A polícia ainda não prendeu os criminosos.